Alvo, 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 merda rosa senhora Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Aqui quem fala é o Gabriel E o negócio é o seguinte Hoje tem Brasileirão, Cruzeirão, Cabuloso e Havaí Décima quarta rodada do campeonato E o Cruzeirão hoje vai sair da zona do rebaixamento Porque vai vencer o Havaí lá na ressacada E eu tô aqui com o Marquinhos Ele quer dar um palpite pra essa partida E aí Marquinhos, qual é o seu palpite pra hoje? 4x0 pro Cruzeiro, 3 gols do Sassá 4x0 pro Cruzeirão, Cabuloso, 3 gols do Sassá E o Dara Ruda aqui agora Ele também quer dar um palpite pra hoje Qual é o seu palpite, Dara? 2x1 pro Cruzeiro 2x1 pro Cruzeirão, Cabuloso Então é isso aí galera Se você não é inscrito ainda no canal Já se inscreva aí Já dê seu like E tamo junto Se tomar gol de falta, moço, é pra acabar Ai, você veio a merda, moço Juntou direito Hoje fala a verdadeira pro Jerozão do Mestre Chuta, chuta, filho da puta Perde Vai dominar a bola, cara Tira! Sai de brincadeira comigo, né? Ai não, moço Ai não, moço Pelo amor de Deus É pra acabar, velho Posição legal Posição legal É, Gide É, Gide, vacilão Vai piada, pô É, Gide, vacilão Ah, não A merda Vai, a merda, moço O Paulinho vai, vai mandar de fora Pega aí, ô Tu bateu cruzado Essa bola passa O Paulinho teve espaço E foi levando Pô, Cabral Deu sorte, deu certo Aí o Pelo Rocha Vamos pelo Rocha, vamos Vamos pelo Rocha, sua merda Você é doido Roabinho Roabinho Pegou agora Não é Gide Acho que o Roabinho vai bater Bora Roabinho Foi, Roabinho Roabinho Fica da puta Nossa senhora É, merda, hein Ei, goleirão Valeu O goleirão filho da mãe Tá vendo Agora o Danê Comecou o gol Ó, Sassá Ah, chuta Chuta Vai, jogou, seu merda O Paulinho Chegou chutando De primeira Agora saiu Juizão, juizão Tira, filha da puta Ah, não, moço Pelo amor de Deus Olha lá, merda Nossa, moço Que fase, Cruzeiro Que fase Chuta, filha da puta Eles não chutam De um cruzeiro a um O negócio não vai Tá aí lá Juta, Marquinhos Coraz Pou, cou, cou, cou Chupa, filho da puta Chupa, seu merda Chupa, seu merda Chupa, chupa Chupa Aqui, rapaz Você é doido A cabeça Chuta, porra Aqui não, rapaz Aqui é com o Zerão Cabuloso Gol legal, seus merda É gol legal Pedro Rocha Foi sem querer, querendo Mas foi igual, seu merda Tem que chutar, ó É, cabuloso É o vira, vira, virou É o vira, vira, virou Agora, ainda Ô, doido Cê é doido, a cabeça Cruza, mano Vira e chuta Chuta, chuta Chuta É gol Ai o gol Ai o gol, Sassá Ah, mano, sou, mano Chegou, mano Ô, mano Tenta abrir, não Foi impedido, não Tá, filha da puta, Sassá Estrela Mano, pegou o banheiro É, tá, porra, hein Abre vídeo, hein Abre vídeo, hein Fala dele, tá, tem que fazer dois gols Valeu Tira Ah, não Você tá de brincadeira O que que é isso? Tô nem entendendo a área Não, não A falta Na risca da grande área Não é difícil também Com convicção Só de pena Não é difícil É da curta do juiz Tá de brincadeira mesmo Com isso Chamou Eles fizeram Falar aqui mais Foi fora da área Isso aqui, ó Foi, mero Nessa trompada Na chegada Do Egídio Ele já sai da área Esse negócio parece Foi fora, hein Foi fora da área Foi fora da área Foi fora da área Foi fora da área Caiu dentro da área Mas o negócio Foi fora da área Tem um toque Negócio foi fora da área Se é o toque No corpo Que derrubou Caiu E se já tá Em cima da linha Pelo menos pra marcação Rapaz Eu já tô Toda vez No final É fraco Mas não Nossa Eu já tô Toda vez Ah, não Pelo amor de Deus Que merda De jogo Mônica Vai ser por perto Nossa O Brenner Está com a bola Eu já tô Deu pente mesmo Vai tomar no rabo Pelo jeito Já foi delizado Vai ter medo Já Já foi delizado Pelo jeito Deu pente mesmo Ô Fábio Deve ter feito Essa porra aí Fábio Vamos Fábio Vamos O Zerão Tá fodido Mesmo O Zerão O Zerão Desse negócio Acabando o jogo Ele faz Se cagar Desse Toda vez Mas isso Vacilão Demais O Zerão O Zerão Deu 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 Marela Nesse Lace Aí Deu Marela Agora Deve ter Xingado Deu 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 O Zerão O Zerão O Zerão Faz o gol Faz o gol Ah não Bandeira Vai tomar A Bandeira Ah não Bandeira Ah não É de brincadeira Não tava não Não tava Não tava Não tava Juiz Seu merda Não tava Não Cadê o Vara Pra quê Pra esse trem Gol legal É gol legal É gol legal Seu Bandeira É gol legal Bandeira É gol legal Gol legal Juiz É gol legal Seu merda Gol legal Gol legal O Zerão Ali dá pra condição Gol legal E aí o Sassá Já tinha feito Um gol Em posição De impedimento Esse valeu Esse valeu Juizão Vamos O que é isso O que é isso O que é isso Esse valeu Juiz Atenção O barco da partida O Paulo Roberto Alves Ou confirma O impedimento Ou dá o gol Olha aí O vai Gol Chupa É gol É gol É gol do Zerão É gol do Zerão Chupa Chupa Seu merda Que não Aqui ó Aqui é cabuloso Aqui é cabuloso Cê é doido Na cabeça Bicho É golaço É David David Deu assistência Pra nós É cruzeirão Aqui não Rapaz Golaço Aqui não Eita porra Acabou o jogo Não tem nada A falar não Rogério Sene Boa sorte Rogério Sene Com a situação Da velha Cruzeirão Tá na situação Que ninguém acredita Então ó Bora subir nessa tabela E rumo a final Da Copa do Brasil Rogério Sene Boa sorte Tamo junto Na vitória Na derrota No empate Tamo junto Tô